Presidente. Para declarar o voto, o vereador Fiusa. Senhoras e senhores vereadores, parabenizar a vereadora Rose pelo pedido de informação, é importante o pedido até para esclarecimento, mas também quando a gente fala e se depara em situações digitais do poder público, obras públicas, a grande importância também de nós termos empresas que realmente possam cumprir com os processos e os seus editais. Nós precisamos cada vez mais termos empresas com credibilidade, vereador Fantinel, que elas aceitem no propósito de pegar a obra e poder fazer execução da mesma até o final. Infelizmente, às vezes existem empresas que, diante do contexto, iniciam as obras e, no meio do caminho, arrumam situações para desistir da mesma. E aí a comunidade escolar sofre, as crianças, os alunos sofrem e, acima de tudo, o Poder Executivo precisa daí dar explicações aos nossos munícipes o porquê que aconteceu toda aquela situação. Então é importante esse tipo de discussão, mas também a importância de nós, então, em termos de empresas que realmente venham dar sequências aos seus projetos para que não aconteça esse tipo de situação. Muito obrigado, Sr. Presidente. No momento oportuno estarei votando favorável. Obrigado.